E pra você que morre de medo de equação, de x na matemática, de letra na matemática, vem ver a resolução dessa equação aqui. Então, em primeiro lugar, eu vou olhar pra equação e observo que tem um x pra cá e um x pra cá. Um no primeiro membro e um no segundo membro. Então, a primeira coisa a se fazer ali, visto que tem um parênteses, é resolver dentro dos parênteses. Mas, na verdade, aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. Vulgo, chuveirinho. E aí, como é que vai ficar aqui? Vai ficar x mais 7 aqui mesmo, não mexo. Igual, aqui vai ser 3 vezes o x, 3x, e 3 vezes o menos 3, que vai ser menos 9. Como que eu sei que é multiplicação? Porque sempre que eu tenho um número que antecede parênteses e não tem nenhuma operação além de destaque, é multiplicação. Nós omitimos a operação quando é esse caso, tá bom? Agora, o próximo passo é agrupar os termos que tem a incógnita de um membro e os que não tem de outro membro, no outro membro. É comum que a gente faça o seguinte, pega aquele termo que tem a incógnita no primeiro membro que não tem pro segundo, mas vai dar na mesma, tá? Eu vou fazer o contrário aqui, eu vou colocar pra você ver que também dá pra fazer. Vou colocar os termos que tem a incógnita no segundo membro. Então, ó, aqui no segundo membro vai ficar esse 3x, que já está aqui, e esse outro x, que está no primeiro, vem pra cá. Só que daí que você tem que observar. Esse x, como não tem sinal nenhum à esquerda dele, era adição, né, fazendo adição. Então, ele vem fazendo subtração, vem menos. Tudo bem? Agora, no primeiro membro. O 7 já estava aqui, não vai mexer no sinal dele, vai ficar mais 7 mesmo. Quem é que vai lá com ele? O menos 9. Só que na hora que eu mudo de lugar, nós vamos fazer a operação inversa, vai ficar mais 9. Tem dúvida nesse lance de fazer a operação inversa, trocar de lado? Tenha uma aula completa de como que faz isso desde o início, a origem disso, do porquê que se faz isso na balança, tá bom? Tem a aula, eu deixo a indicação pra você tirar toda essa dúvida. E agora? Agora eu faço a adição, 7 mais 9, 7 mais 9, 16, igual 3x menos 1x que eu tenho aqui, 2x. E pra terminar, o que que eu faço? Esse 2 que está multiplicando com x, eu jogo lá com 16, e ele vai dividindo. Então, vai ficar 16 dividido por 2, que vai ser igual a x. E 16 dividido por 2, nós vamos encontrar que x vai ser igual a 8. Prontinho. E você poderia também fazer a validação da questão, né? Pega aqui, ó, 8, põe no lugar do x, 8 mais 7, aqui nesse primeiro membro resulta em 15, ok? Agora aqui, ó, 8 menos 3, 5, 5 vezes 3, 15, 15 de um membro, 15 do outro, validamos a questão. Então, pronto, gente, não tem um mistério de fazer, não é um bicho de sete cabeças fazer a equação. Você tem que pegar a técnica, a partir do momento que você consegue, você faz todas as equações. E bora treinar, hein, gente? Tem dúvida? Pega os links aqui na descrição pra você arrasar nas atividades. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho